Olá, olá! Bem-vindos a mais uma conversa com o sapo verde! Hoje temos como convidado o Jorge Mentes! Olá, Jorge! Bem-vindo aqui ao meu espaço! Olá, eu agradeço muito aqui o teu convite. Vamos embora então com isto. Muito bem! Então, para mais uma pergunta super secreta, vamos perguntar aos Jorge Mentes como é que foi aquela coisa da rescisão dos jogadores, daqueles que tu representavas e todo aquele processo de alcochete ou pós-alcochete. Conta lá tudo! Conta-nos tudo! Foi uma coisa muito complexa. Mas, opá, então isto foi assim. Após aquela situação que aconteceu dos jogadores, eu aproveitei e fiz uns tefenemas para mexer uns cordelinhos. Liguei ao meu amigo Rogério Bivalves para que ele falasse com uns amigos e tal e coisa, porque podíamos ganhar muito dinheiro com aquela coisa. Os jogadores queriam-se ir embora e não havia maneira de eu conseguir, porque estava lá o Bruno de Carvalho, que queria rentabilizar muito os jogadores e a gente queria ganhar dinheiro com eles. Muito bem! Então, foi assim. O Rogério Bivalves tinha dois amigos, um par de irmãos, que eram os Vagangs, e os Vagangs, um trabalhava de perto com o Rogério Bivalves, lá no escritório dos advogados, e o outro já estava inserido dentro do Sporting. Bom, então combinámos tudo. Pronto. Iamos aproveitar aquela coisa, deitávamos abaixo o Bruno, ganhávamos dinheiro com os jogadores, e pronto. Era um win-win para toda a malta. E eu, mais uma vez, ganhava ali os meus 10%. Olha, já agora, eu queria aproveitar para perguntar como é que veio essa ideia de ganhares 10% em tudo! Em tudo o que tu fazes! É simples. Essa ideia veio desde pequenino. Que... Partas de tirar aqui a tromba da minha frente, se achava... Peço desculpa. Essa ideia veio desde pequenino, então. De uma personagem que eu admirava muito, também ganhava assim, à dízima, aos 10%, a cada negócio. Era o Callas de Galbenkine, que era um magnata do petróleo, e cobrava 10% em todos os negócios que fazia. Pronto. E eu seguia as mesmas pisadas. Este caso foi milenário a cobrar 10%. Porquê que eu também não posso dizer? Ok! Atendi! Isto é espetacular! As coisas que nós descobrimos aqui no espaço do Sapo Verde! Obrigado, Jorge Mentes! Um abraço! Obrigado a vocês por terem ouvido mais esta grande conversa do Sapo Verde! Até à próxima! Yeah!